Maravilha Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos O resto é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Aline Aline Branca e ardente Então te esperei Ouvi ouvir os teus risos Que eram vidros E uma onda trouxe meus pés E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chamei Eu chamei Chamei Estou escrevendo esta carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Lá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais